Eu acho que agora vamos com o Marcos, tinham falado que iam roubar né, as peças lá para Jericho, ele tinha falado. Vamos roubar então. Que loucura, se nos pegarem já era. O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife, lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo. Tá... Ver quando está neutro... Ah, ele não corre mesmo. Isso. Não podem nos ver. Ok. Carinhas ali. Cuidado. Tá. O que vamos fazer? Vou achar outro jeito. Comunicam pela... Telecinais. É que ele é o último a se movimentar. É que ele é o último a se movimentar. A Cyberlife longa. Marcos, só vem por aqui. Tinha as duas opções, seguir a Narc, seguir o Sam. E o cara chegou antes que a gente. Deixar claro. O debósito fica à frente, estamos quase lá. Deixar claro. Vamos lá. Armazém Cyberlife. Eles têm tudo o que precisamos. Primeiro, vamos cuidar daquele drone. Deixa comigo. Tá. Vamos se livrar do drone, então... Direcadores arm. C, alta demais. Ok? Ok? Não fica claro. Eu só quero que não tivés nada. Ah, tudo mais. Tá aqui. Onde mais? Ah, esperar ele se deslocar, beleza. É massa esse sistema que ele usa. Não sei se é peculiar dele, né? Pode, não sei se outros são pirates usam também. Você tá bem? É, sim, eu tô bem. Mandou bem, Marlos. Rápido, abra os caixas e eixo as bolsas. Peguem o máximo que der. Aí, vamos lá no último. Um. Sangue. E azul. E o... Right. Vocês estão invadindo propriedade privada. Sua presença constitui uma infração nível 2. Vou notificar a segurança. John! Ah, que porra de máquina! Aonde ele foi agora? Um. Ah... Vamos agarrar e esconder. John! Preciso da sua ajuda. John! O crime, o crime. Vá porra. Um. É o primeiro drone. Agora é isso. É o que vai dar sorte. Tô deixado a faca Vamos terminar e cair fora da caixa maior Vamos levar eles pra casa Por que vocês são diferentes? Vocês não querem ser livres? Junta-se a nós Será que qualquer divergente pode deixar os outros androides divergentes também? Agora sim E aí Não dá pra levar mais, vamos Quero ir com vocês Ok Ele tá com eles, não dá pra confiar Eles já arriscou por nós Não podemos deixá-lo aqui Não podem ver com a gente É muito perigoso Eles vêm com a gente É, eu fui com a North mas não tem coisa Sei onde vocês podem arrumar mais peças Olha aí ó Como assim? Os caminhões Estão cheios de P ou componentes Rodam em piloto automático Mas dá pra dirigir manualmente com a chave Cadê essa chave? Ali embaixo Na estação de controle Tá bom Tem dois guardas humanos Peguem a chave sem serem vistos Isso é suicídio Marcos Enchemos as bolsas Temos o que queríamos Vamos antes que nos peguem Esse caminhão tá cheio de peças Deve ter pra todos nós Temos que aproveitar E se morrermos Nosso povo não terá nada Não podemos correr esse risco É um perigo Não, vamos pegar a chave Esperem aqui Se eu não voltar em 10 minutos Vão sem Marcos Vou com você Não, eu vou sozinho Não vale a pena Todos arriscarem a vida Perfeito Já tem cachorros Já tem cachorros Não, pô Agora estão ali ainda Porra de cachorros Por que eles não param de latir? Deve ser o Deus Eles não gostam de chuva Colocar o Blackout Mas agora já era O Mike tá na zona 4 ainda? Acho que sim Era pra eles já terem acabado É melhor ficar aqui Passar guardas Vamos causar um Blackout então Merda O que tá acontecendo? Luzes acesas lá fora Deve ser o mesmo Deve ser o mesmo Deve ser o mesmo Os fusíveis estão ali Não sei porra nenhuma de necessidade E onde pagam pra trocar fusível? Vamos só ligar o interruptor Se não funcionar Chamamos a manutenção Mas que porra é essa? Tá boa Boa Você pegou? Boa É muito tempo né? Depressa, entra! Tchau Começou Tchau 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 O que é isso? O que é que os caras iam desconfiar no sistema automático? Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos biocomponentes para todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Respeita. Admiração. Do amigo da North. Do Josh ainda não. E do Simon sim. São livres para se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres para morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir. Ou de amar ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe que eu sou mais do que eles dizem. E o mais importante é que a gente trouxe mais aliados. Eu estou vivo. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Libera! É o que a mulher falou lá, né? Ele ia escolher. Mais dois finais. Aí o Ricardo. Ok. Tchau.